O hábito pela leitura vem aquecendo as vendas de muitas livrarias pelo país. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa do Sindicato Nacional de Editores de Livros. Em Barba Sena tem estabelecimento que já superou as vendas do ano passado, em cerca de 10%. E uma vez na vida, tente se comportar enquanto ela não está em casa. Sim, vovó, Jorge falou. Foram diversas histórias contadas desde que o Henrico nasceu. Paula e Flávio passam horas lendo para o filho. Uma maneira encontrada de incentivar o hábito pela leitura. E com o passar do tempo, ele foi adquirindo o hábito da leitura, começou a ler sozinho. Fui comprando mais livros para a idade dele e começamos a ler juntos. E até hoje a gente faz isso. A minha avó, ela contava histórias para mim, que eu chamava de histórias de antigamente. Então eu falava, vovó, conta uma história de antigamente para mim. Então ela contava uma história da família. E aí eu aproveitei essa ideia e contava histórias que eu imaginava para os meninos. Então tinha história de passarinho, tinha história de coisa de família também, que às vezes eu contava para eles. O incentivo dos pais deu certo. Na estante e na mesa da sala, o Henrico tem boas histórias, onde ele gosta de se aventurar. Eu sou o personagem da história. Eu imagino as páginas que vão acontecer, as outras coisas que vêm adiante das páginas. Famílias como a do Flávio e da Paula vêm aquecendo o mercado de livros no Brasil. No primeiro semestre deste ano, as livrarias faturaram 8% a mais que o mesmo período do ano passado. A venda de livros nesta livraria de Barbacena cresceu cerca de 10% em relação ao ano passado. E dois fatores ajudaram neste crescimento. Um, o valor dos livros. E o outro é o Vale Cultura, que é um programa do governo federal que dá incentivo fiscal às empresas que estimulam seus funcionários a consumir mais cultura. Repassa no trabalhador uma quantia de até 50 reais para a compra de ingressos de teatros, shows e também para a compra de livros. Sim, realmente houve um momento diferenciado com relação a isso. A comerciante ainda conta. Apesar de parecer contraditório, a internet vem ajudando a alavancar as vendas. Os livros mais procurados na sua livraria são escritos por jovens que ganharam fama com canais no YouTube. E agora escrevem livros destinados ao público infanto-juvenil. A Roseli é uma leitora assídua. Chega a ler quatro livros por mês. Paixão que começou na infância. Hoje, ela chega a sugerir títulos aos funcionários. Viagem nas histórias. Aqui eu dou opinião nos livros que devem comprar. De vez em quando eu falo para mudar alguns livros de posição. Sabe, peço para... Porque aí é dando questão do meu gosto, né? Para estimular até a compra do meu gosto, né? Então eu falo com as meninas para mudar alguns livros, né? Aqui eu dou bastante opinião.